conversão e salvação após a volta de Jesus. Nossos versículos iniciais, hoje são três, se encontram em Efésios capítulo 2, versículos do 5 ao 7, eu vou ler a nova versão internacional. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, no caso, aqueles irmãos da igreja primitiva, que haviam nascido ainda antes da cruz, logo debaixo do pecado, das transgressões. Pela graça vocês são salvos. Seis. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, observe o versículo 7, amados. Para mostrar, notem que nós sublinhamos, inclusive, a palavra mostrar, exibir, fazer conhecer, nas eras que iam devir, ou seja, as eras que viriam posteriormente àquele momento que eles estavam vivendo ali, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja o Senhor. Igreja preciosa do Senhor Jesus, povo abençoado, santos de Deus, amados do Pai, selados com o Espírito Santo do Senhor, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar disso. da conversão, da importância da conversão e da salvação, nesse período posterior à volta de Jesus. Veja bem, para quem não sabe, e praticamente toda semana, em todos os nossos estudos mais recentes, a gente tem feito essa ressalva, a gente tem falado disso, porque muitas pessoas são novas e vão se achegando, algumas assistem, é o primeiro vídeo que a pessoa assiste, ou é o segundo, ou o terceiro, a pessoa está começando agora a engatear na graça, e de repente a pessoa não sabe, principalmente se este for o primeiro estudo nosso que ela está assistindo, que nós defendemos que a escatologia bíblica já se cumpriu plenamente. Ou seja, todas as profecias, do ponto de vista da escatologia, que diziam respeito, o juízo final, a volta de Jesus, etc, etc, tudo já se cumpriu. Mas, Cristiano, isso é só uma inferência de vocês, vocês decidiram que vão acreditar nisso? Não. Não é questão de que eu decidi acreditar nisso. Está escrito, é muito claro. Mas, Cristiano, está escrito exatamente o dia que Jesus viria? Não. Isso não está escrito porque, naquela época, o próprio Jesus disse que ninguém sabia exatamente. Mas ele sabia uma coisa, que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas, o fim do mundo, é interessante isso, mas, Cristiano, o mundo não acabou, porque o sentido não é esse, de finalizar o mundo, não é isso. Mas, enfim, não vou entrar muito nisso, não, porque esse não é exatamente o assunto hoje, tá? O fato é que todas as profecias, então, se cumpriram, eles sabiam que seria ainda naquela geração. Esse é o ponto importante. Eles podiam não saber exatamente quando, mas sabiam que estava muito próximo. Gente, quando você estuda a escatologia e você vê eles falando sobre isso, principalmente Jesus de Nazaré, que deixou claro, inclusive, não passará esta, ou seja, aquela, geração sem que todas estas coisas aconteçam. E você vê sempre falando, brevemente, Jesus está às portas. O próprio Apocalipse, no primeiro versículo do livro, diz as coisas que brevemente devem acontecer, e existe esse raciocínio totalmente errôneo, né, de que o Apocalipse fora escrito perto do ano 100, ou seja, depois do ano 70. Ora, se ele for escrito depois do ano 70, então o Apocalipse, a vinda de Jesus, deveria ter acontecido, sei lá, no ano 102, 103. Percebe? Porque a palavra brevemente, no texto em grego, ela sempre apontava para um período curto de tempo. É interessante isso. Para você entender, Amaro, tem que ter esse cuidado de estudar os detalhes, né? Então, quando o Apocalipse diz, olha, as coisas que brevemente devem acontecer, o sentido da palavra aponta para algo muito breve. O Apocalipse fora escrito antes do ano 70, para falar justamente do ano 70. Olha, eu não vou entrar muito nisso, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de Escatologia Consumada, meu irmão. É fundamental para você entender o Evangelho, entender a graça, entender a obra salvadora do Senhor, você entender a Escatologia como já consumada. Não esse delírio que tem aí, que diz que Jesus ainda vai voltar, que vai acontecer no futuro, e tudo que acontece no mundo sempre aponta para a volta de Jesus. Já tivemos guerras mundiais, duas inclusive, e outras várias guerras já tivemos, né? E pragas e doenças no mundo recentemente, né? Estamos saindo do enfrentamento de uma grave doença aí, etc. E tudo isso a pessoa sempre diz, ah, Jesus está voltando, Jesus está voltando e nunca volta. Vocês estão percebendo? Por que Jesus nunca volta? Ó, vai entrar vírus, vai sair vírus, vai ter guerra, vai acabar guerra e vai vir outra guerra. Agora tem uma guerra aí na Europa, né? Infelizmente está acontecendo lá uma guerra na região da Europa ali. Essa vai acabar? Vai vir outra. E depois outra. Quem sabe até, eu espero que não. Eu espero realmente que não. Mas quem sabe até uma guerra mundial. Ah, já houve duas. Eu espero que não aconteça mais nenhuma, obviamente. Mas o fato é que essas coisas vão acontecer e Jesus não vai voltar. Por que, Cristiano? Porque já voltou. Mas para você entender, Maru, tem que estudar. Tem que sentar com calma, estudar. Então assista aos nossos vídeos dessa playlist. Está na sequência certinho para você acompanhar. Que você vai entender isso aí muito bem. Bom, se nós vivemos então, depois do ano 70, e nascemos inclusive, claro, depois desse ano. Veja, não é 1970. Eu sempre também falo isso porque tem gente que entende assim. Não é 1900. Não, é o ano 70. É antes do fim do primeiro século da era cristã. É o ano 70 depois de Cristo. Está claro, né? Se nós então nascemos e vivemos nesse período muito posterior, séculos depois da consumação de todas as coisas, então eu posso dizer que nós vivemos num período pós-apocalíptico. Nós vivemos num período posterior à volta de Jesus, a segunda vinda dele. E veja bem, aí você pode perguntar, mas irmão Cristiano, se Jesus voltou então, então acabou tudo já? Se ele voltou, por que nós então pregamos o evangelho? Porque se ele voltou, a salvação já foi consumada? Sim, já foi. Salvação eterna. Já vamos entrar nisso aqui. Só que vocês têm que entender que há um tipo de salvação que se mantém e se manterá para sempre. É a salvação da mente, do entendimento. E essa salvação da mente, salvação do entendimento dos filhos de Deus, ela vem por meio da conversão. Então, mesmo nesse período posterior à vinda do Senhor, a segunda vinda, a volta de Jesus, se mantém esse processo de conversão para a salvação. Ou seja, a pessoa se converte e a sua mente é salva. Porque veja bem, vamos voltar aqui ao versículo 7, Efésios 2, 7. Vamos voltar. O que vocês observam? Paulo disse, olha, vocês são salvos pela graça. O Senhor nos ressuscitou e ele fez isso, ou seja, ele nos salvou, nos ressuscitou, para mostrar nas eras que iam de vir. Meus amados, vejam bem, nós somos uma dessas eras que haveriam de vir. Percebe? Ou seja, Deus, o desejo de Deus é que nas eras futuras, porque veja, eles estavam vivendo a última era antes da vinda de Cristo. Então, Paulo estava se referindo às eras que viriam posteriormente à vinda de Cristo. Isso é muito óbvio. Então, essas eras que viriam deveriam conhecer as riquezas da graça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Para mostrar, ou seja, o desejo de Deus é que isso seja conhecido. Mostrar é o quê? É exibir, é fazer conhecer, certo? Nas eras que viriam posteriormente, e repito, nós somos uma dessas eras, a incomparável riqueza da sua graça. Vocês estão percebendo a importância da pregação do evangelho, então? Essa passagem que nós acabamos de ler aqui na abertura, ela é uma das provas, para mim, uma prova incontestável, da importância da pregação da graça, mesmo depois da segunda vinda de Cristo. Nós temos um estudo que fala sobre a eternidade da pregação da graça. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link. É um estudo muito interessante e que eu me aprofundo nesse ponto aqui que eu estou passando para vocês agora. Quem quiser se aprofundar mais, é só ir no link, na gravação, no YouTube, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. Então, você vê que é uma prova. As eras que viriam posteriormente a segunda vinda de Jesus, elas precisariam também conhecer as riquezas da graça de Deus. Amados, eu vou dizer para vocês. Para nós conhecermos, então, as riquezas da graça de Deus, é só por meio da conversão. E veja, a conversão é uma atuação do Espírito em nossas vidas por meio da palavra. Não é essa conversão, entre aspas, que o sistema prega aí fora, que diz que a pessoa é que deseja aceitar a Jesus. Observe, meu irmão, minha irmã, não existe aceitar Jesus. Esse é um conceito que o sistema prega, que é um dos mais blasfemos, imundos e deturpantes da palavra. Você dizer que alguém aceita Jesus porque ela decidiu, pelo seu suposto livre-arbítrio, isso é a altivez humana. É a altivez do homem. Isso não é de Deus, isso é da carne. É a altivez da carne. Não existe aceitar Jesus. Vou deixar na descrição do vídeo também. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo. Vai estar na descrição do vídeo também, na gravação no YouTube. Porque é um conceito realmente absurdo. A verdadeira conversão, amado, é Deus abrindo o coração do seu filho para ele receber a palavra. Entende? É Deus que faz toda a obra. O Paulo não disse que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar? É ele que efetua. A obra é dele. Então não existe essa questão de livre-arbítrio para a pessoa escolher ser filha de Deus. O homem tem um arbítrio relativo. O cristiano fala assim, o homem é um robô programado? Não. O homem tem sim consciência. E o homem tem sim um arbítrio, só que ele não é livre. Por que ele não é livre? Primeiro porque ele é dominado pela carne. Todos nós temos, carregamos a natureza humana. A imagem mortal de Adão, todos nós temos. E essa imagem de Adão, essa natureza, ela influencia a nossa vida, nossos pensamentos. Principalmente quando não temos o preparo na palavra para lutarmos contra a natureza humana. Sabe? Então o homem tem um arbítrio? Tem. Relativo. Relativo a essa vida. Relativo a escolhas dessa vida. A plantios que o homem faz nessa vida. As sementes você planta e você colhe de acordo com o que você planta. Mas isso não tem a ver com a eternidade, com o ser filho de Deus, com o ter sido escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. porque nós somos filhos do Senhor porque ele quis. Percebe? Não foi o meu livre-arbítrio que me tornou filho de Deus. Não foi o meu aceitar a Jesus. Isso não existe. Foi o desejo de Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu e escolheu, elegeu, porque eleição é isso, eleição é escolha. Então ele escolheu, elegeu os seus filhos. Ponto. Isso chama-se soberania de Deus. É o Senhor em sua soberania. E eu não discuto a soberania de Deus. O sistema aí discute. Não, eu não aceito. Não, é o homem que aceita, é o homem que quer, é o homem que decide. Isso não existe. Bíblicamente, não. Isso existe na mente deturpada de quem está no sistema. Mas quem conhece a palavra não cai nessas mentiras. Então, a conversão é isso. É pela palavra Deus trabalhar no coração do seu filho segundo a vontade dele, no tempo dele. E aí acontece a salvação da mente. Observe, amados, que nós não pregamos para que haja salvação eterna. A salvação eterna já foi concretizada. Quando Jesus voltou no ano 70, ele trouxe o reino dele. Houve a ressurreição dos mortos. Em nossos estudos de escatologia consumada, tem toda a explicação sobre isso. Como tudo isso aconteceu. Quem quiser, então, se aprofundar, é só estudar. Veja bem, é melhor você estudar do que ficar tendo essa reação infantil que muitos têm. Ah, essa heresia. Ah, esse cara é falso profeta. Ah, gente, eu estou cansado de ouvir isso. Até porque é muito mais fácil chamar algo de heresia, chamar o transmissor da mensagem, falando no caso de mim, que estou aqui transmitindo a mensagem, me chamar de falso profeta. Isso é muito fácil. Eu quero ver estudar. Estudar é uma atitude adulta. Agora, como o pessoal diz aí na internet, de ficar de mimimi. Ah, porque é falso profeta. Ah, porque não sei o quê. Isso aí não adianta nada. Vai estudar que você vai entender. Então, quando Jesus voltou, ele trouxe o reino, houve a ressurreição dos mortos, aquela coisa toda, e ele consumou a salvação. Aliás, eu me lembrei de um outro tema que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Os três atos da salvação. Muito interessante esse estudo. Os três atos da salvação. Então, a salvação eterna foi concluída. O que é ou o que foi a salvação eterna? Foi a libertação dos filhos de Deus da morte eterna. Salvação eterna é sinônimo de vida eterna. Entende? Então, na vinda de Cristo, os filhos de Deus foram libertos definitivamente da morte de suas almas. Porque a alma é vida. Veja, há um conceito espalhado aí, errado, errado, de que a alma são sentimentos. Não. A alma, biblicamente, é vida. Mas, Cristiano, e os sentimentos? A alma não é a písique? Claro que é. É porque na alma, que é a vida, contém sentimentos. Porque os sentimentos fazem parte da vida. Mas uma coisa é a alma ser só, como alguns dizem, só sentimentos. Isso é bobagem. Não. Na alma, contém sentimentos. Porque a alma é todo o conceito da vida do homem. E nós vivemos a nossa vida na mente. Então, as coisas se processam na mente. Por isso que a alma é písique. Mas não significa que a alma é apenas sentimento. Ou são sentimentos. Não. A alma é vida, e na vida contém sentimentos. E essa alma, então, do Filho de Deus, dos filhos de Deus, as nossas almas, portanto, são eternas. Por quê? Porque se a alma é vida, e a vida do Filho de Deus é eterna, então as almas são eternas. Então, veja, nós temos estudos sobre isso. Vou deixar também na descrição do vídeo. Cristiano, França, eu quero entender essa coisa da alma. Eu achava que a alma morria. Gente, isso não faz sentido. A alma do Filho de Deus, aquele que foi eleito por ele antes da fundação do mundo, essa alma é eterna. Nós temos uma playlist também sobre a questão da alma e da eternidade da alma. Vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Então, a salvação eterna foi a libertação dos filhos de Deus daquela condição de morte. A condição de morte, ou seja, o Filho de Deus morria biologicamente, e a sua alma ia para a morte, para o Hades, e ficava ali retida naquela não existência, por assim dizer, até que Jesus veio e acabou com essa condição para os filhos de Deus. Jesus ressuscitou a todos os filhos de Deus da salvação e os da perdição para trazer o juízo. Eles não poderiam receber o juízo sem terem ressuscitado. Por isso que no livro de Daniel nós encontramos ali aquela palavra que diz que os que ressuscitariam, ressuscitariam uns para a salvação, para a glória, e outros para a perdição. Jesus também falou disso. A ressurreição foi para todos que estavam em condição de morte, só que uns foram para a vida eterna, os filhos, os eleitos, aqueles a quem ele escolheu, e os da perdição foram então para a segunda morte, a morte eterna, a destruição de suas almas. Muito bem. Essa condição então de morte eterna para os filhos de Deus acabou com a vinda do reino de Deus no ano 70. Então a salvação foi concretizada de uma vez por todas. Vocês estão entendendo o ponto? Foi concretizada. Então quando eu nasci, por exemplo, você, minha esposa, todos nós nascemos nesse mundo, já nascemos depois do ano 70. Obviamente. Então já nascemos nessa condição de vida eterna. Por quê? A vida eterna foi liberada lá no ano 70. Então eu já nasci salvo da morte eterna. Percebeu? A salvação já foi concretizada. Então eu não prego o evangelho hoje, como o sistema diz que prega, para salvar as pessoas para a eternidade. Porque o pensamento da religião é esse. Como a religião coloca nas mãos do homem ou dos homens as conquistas espirituais, ou seja, é o homem que conquista, é o homem que, pelo seu livre-arbítrio, faz a escolha, é o homem que se esforça, é o homem que paga o preço. Na religião tudo é o homem. Então, como eles colocam nas mãos do homem, eles não entendem que foi Deus que fez tudo. Eles pensam que o homem que tem participação. E daí que vem essa ideia de que o homem aceitou Jesus pelo livre-arbítrio dele e esse aceitar Jesus, entre aspas, o levou a ser salvo. Mas veja, ele ainda não está salvo. Ele pode perder a salvação. Gente, olha aqui, que pensamento absurdo. Se você para para pensar, você vê que é muito absurdo isso. Não tem nada disso na Bíblia. Mas é o que é pregado em 99,9% das chamadas igrejas, que são as denominações religiosas. O homem aceita Jesus porque ele quis. Aí ele entra na igreja. Percebe? Aí ele passa a ser um predestinado. Porque ele quis. Olha que absurdo. Que loucura isso. Aí ele entrou na igreja. Aí ele é batizado. Ele participa da santa ceia. Ele é fiel dizimista. Ele anda com a roupa que eles mandam andar e sobe o monte e jejua e sacrifica daqui e dali para tentar ser salvo. Olha só. Para tentar, porque ele ainda não está. Uns dizem que ainda não está. outros dizem que já está salvo, mas pode perder. Nada disso tem na Bíblia. Mas eles dizem que tem. Então, veja bem, amado. Não existe isso. A salvação eterna foi concretizada. E aquele que é filho de Deus, que foi escolhido por ele, que é da boa semente, foi predestinado de verdade, esse já nasce salvo do ponto de vista da vida eterna. Percebe? Eu não vou entrar muito nisso também. Olha, eu vou escolher, nós temos alguns temas que falam sobre salvação. Eu vou escolher um dos nossos e vou deixar também na descrição do vídeo, quem quiser entender melhor essa questão da salvação eterna. Então, meus amados, vejam bem, a pregação do Evangelho, então, ela não visa você salvar alguém para a eternidade, como o sistema diz. Não é isso. A salvação eterna já foi concretizada. A pregação do Evangelho, então, é para quê? É para salvar o entendimento dos filhos de Deus. Quando eu nasci nesse mundo, eu nasci salvo do ponto de vista da vida eterna. É isso que eu acabei de dizer agora. Você também. Todos nós que somos filhos de Deus. Eu fui eleito antes da fundação do mundo. Então, quando eu nasci aqui para cumprir o propósito de Deus, porque se eu estou aqui é porque Deus quis que eu estivesse. Então, estou aqui, eu, você, todos nós, cumprindo o propósito de Deus. Percebe? Eu já nasci salvo contra a vida eterna. Agora, a minha mente precisava de salvação. O meu entendimento precisava. Tanto que eu passei 20 anos na religião, se eu contar desde criancinha de colo, porque eu fui batizado católico. Minha família era católica. Então, eu passei todo esse período até começar a caminhar dentro do Evangelho da Graça. Foram 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos da minha vida. Ou seja, nesse período, eu era um religioso e a minha mente precisava de salvação. Veja, não o meu espírito, a minha alma. Não, isso já estava concretizado. A salvação é eterna. Então, não era a minha alma, nem o meu espírito que precisava de salvação eterna. Era a minha mente que precisava da salvação pelo conhecimento do Evangelho. Para que o meu entendimento fosse resgatado do sistema religioso. seja religiões de matriz africana, como dizem, católico, pentecostal, ou seja, protestante de todos os segmentos. Não importa. Tudo isso é sistema religioso. Então, quando o Evangelho da Graça te é revelado, você é liberto disso. É a salvação da mente. Então, amado, veja bem, mesmo nesse período posterior à vinda do Senhor, a conversão e a consequente salvação, não salvação eterna, salvação do entendimento nesse mundo, isso se mantém, obviamente. Porque, senão, todos nós estaríamos ainda vivendo no engano. Mas a conversão e a consequente salvação da mente libertou nosso entendimento. E nós pregamos para que isto ocorra também com tantos quantos filhos de Deus for possível acontecer. nós temos que pregar a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo falou, né? Então, nós temos que pregar para que os filhos de Deus conheçam o Evangelho. Para que, irmão Cristiano? Para alcançarem a salvação eterna? Não. Já são salvos e sempre salvos. Mas para alcançar a salvação em seus entendimentos. Para isso, o primeiro passo é a conversão. Irmão Cristiano, o que é a conversão, então, à luz da Bíblia? Vamos lá. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, hoje na época da carta, tá, gente? Mas isso serve para hoje também, na verdade, né? Mas aqui no texto se refere àquele período lá. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, Moisés aqui, claro, não é a pessoa, a persona de Moisés, mas o que Moisés representava, ou seja, o antigo pacto, a lei, né? Então, quando o antigo pacto, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Aqui, Paulo está se referindo aos religiosos, mais especificamente, aos israelitas, que viviam debaixo da lei. Então, quando havia a leitura do antigo pacto e a vivência do antigo pacto, né? Naquele momento, um véu cobria o coração. O coração é a mente. Biblicamente, o coração é a mente. Então, a mente dos religiosos, as mentes, estavam cobertas por um véu. Que véu é esse? Moisés, o antigo pacto. Aí, veja o que Paulo disse no 16. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Meus amados, o que é, então, se converter a Deus? A palavra converter aqui no grego é epstrefo. Significa voltar-se para se virar. Percebe? Então, você está olhando para esse lado, você se volta para o outro lado. É isso. É voltar-se para, é se virar, né? Já viu quando alguém bate no seu ombro e você vira para a pessoa? O sentido literal é esse. É você se virar para um outro lado. Ou seja, converter-se ao Senhor é a pessoa virar-se para Deus. Olha que tremendo. É ela mudar a direção da sua visão. Então, ela tem uma visão, por exemplo, no ateísmo, ah, eu sou ateu. Mas, de repente, o evangelho é revelado. Isso já aconteceu com muitas pessoas. O evangelho é revelado, então ela se volta para Deus. Ou então, ela é uma religiosa. Os olhos delas, dos religiosos, estão voltados para a religião dele. É um véu. Olha o que Paulo falou. E aí, a pessoa, de repente, pelo poder de Deus, porque isso é Deus quem opera, ela se volta para o Senhor. Então, o véu é retirado. Amado, sabe o que significa revelação? Quando a gente fala isso, a revelação é o quê? É retirar o véu. A palavra revelação significa isso, literalmente, retirar o véu. Então, Paulo diz que a religião, no caso dos judeus ali, dos israelitas, que era Moisés, cobria os corações deles. inclusive o véu que é dito aqui era uma túnica que cobria a cabeça inteira, não só os olhos. Cobria a cabeça inteira, ou seja, cobria o entendimento, a visão, o coração, como eu falei, o coração e a mente. Então, Moisés era esse impedimento para que as pessoas vissem o Evangelho, vissem Jesus. Entende? Mas quando a palavra penetrava, a pessoa, então, se voltava para Deus. Então, o olho dela estava em Moisés, o Evangelho foi revelado, ela ouviu e a fé veio de dentro para fora. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ela vem de dentro para fora. A pessoa é filha de Deus, ela já tem o dom da fé. E a fé se manifesta em sua mente. Aí ela se volta para Deus. É esse sentido aqui de converter-se. Ela se volta para o Senhor e então o véu é retirado. Ou seja, o impedimento que ela tinha nos olhos que não permitia essa pessoa enxergar o Evangelho, enxergar Jesus Cristo ressuscitado, esse véu é retirado. Então, conversão é isso. É você se voltar para alguma coisa. No caso, aqui para Deus. Então, amados, eu, por exemplo, falando da minha experiência, eu passei, como eu falei agora há pouco, pouco mais de 20 anos, se eu contar, desde que eu era criancinha de colo. 20 anos dentro do sistema religioso. Os meus olhos estavam ali. Em um período curto, fui católico. Depois, fui pentecostal. A maior parte da minha vida religiosa foi como pentecostal. Durante seis anos, fui da Igreja Batista, aquela bem tradicional. Passei um pequeno período frequentando a chamada Igreja Adventista do sétimo dia, aquela do sábado, que guarda o sábado. Eu não cheguei a ser membro, etc., efetivo, mas eu frequentei por um curto período de tempo. Durante todo esse período na minha vida, eu não estava convertido a Deus. Eu pensava que estava, porque eu estava na Igreja, eu louvo a Jesus, eu prego, inclusive eu sou pregador desde os 15 anos de idade. Então, novinho pregando e sendo líder e fazendo acontecer, etc., eu achava que eu estava convertido para Deus, mas não estava. Eu estava me voltando para a religião. Por quê? Porque eu tinha um véu. Porque a religião chamada cristã, que na minha opinião não tem nada de cristã, ela na verdade é uma mistura da mensagem de Jesus com o antigo pacto. São conceitos do antigo pacto misturados com o Evangelho. Então, tem toda essa mistureba, como eu costumo dizer, esse sincretismo, essa mistura de conceitos e essa mistura, assim como Moisés era e segue sendo até hoje, mas aqui no caso desse contexto que acabamos de ler, Moisés era aquele véu para os israelitas, a religião chamada cristã, o cristianismo, hoje, também é um véu no coração do povo. Então, eu achava que eu estava convertido ao Senhor, mas eu só me voltei para ele quando eu abri mão desse sistema, quando Deus abriu o meu entendimento. Aí aconteceu o quê? A revelação da graça. Aí entra o sentido literal, revelação é retirar o véu. Ou seja, a graça chegou até os meus olhos, porque o véu da religião cristã foi retirado da minha cabeça. E aí eu me converti. A partir do momento que a pessoa se converte, o véu é retirado. Uma vez que o véu é retirado, então os meus olhos passam a ser iluminados. Porque os olhos estavam encobertos pelo véu. Quando o véu é retirado, os olhos enxergam. Percebe o sentido? Efésios 1, do 17 ao 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Aqui o Paulo está dizendo que orava pelos Efésios para que isso acontecesse. Para que eles recebessem Espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais. Olha só. Para que saibais. Percebeu? Tendo iluminados os olhos. Por que o olho foi iluminado? Porque a pessoa se converteu e o véu foi retirado. Percebe? A conversão leva a isso. Ela se volta para Deus. Converter-se é isso. Então os olhos delas, da pessoa, ela se volta para Deus. Então o véu é retirado e ela passa a enxergar. Então os olhos do entendimento são iluminados. Então tendo iluminados os olhos do vosso entendimento porque o véu saiu. Para que saibais. Para ter conhecimento. Que conhecimento? Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E mais. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que cremos. Nós cremos como consequência. Mais uma vez. O crer não é a causa. O nosso crer é a consequência de tudo. Segundo a operação da força do seu poder. Olha que coisa linda. Amado, percebe? Quando o seu olho espiritual é iluminado, quando o véu é retirado e você se converte, você conhece a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Percebe? A sua fé é ativada, como costumamos dizer. E nós percebemos então a nossa herança, o nosso chamado. Percebe? Mas isso acontece pela conversão. Então entenda, há uma importância grande na conversão. Ah, Cristiano, estamos depois do ano 70, depois da vinda de Cristo. Ué, e daí, amado? As pessoas seguem precisando de iluminação nos seus olhos. a segunda vinda de Jesus não encerrou isso, pelo contrário. O que foi concluído ali, repito, foi a salvação eterna, foi a vida eterna. Mas a salvação do entendimento, ela se mantém necessária. Mais uma vez eu vou dizer, eu estive 20 anos no sistema. Muitos de vocês aí, alguns estiveram 30, 40 anos, tem irmão, amado, que manda e-mail para mim, maravilhado com a graça, e fala assim, irmão Cristiano, eu estive 60 anos no sistema, 50 anos, e a prova e Deus agora vem revelar. Coisa linda isso, né? Que processo maravilhoso. E como vem alguém e diz que não existe mais isso, não existe mais evangelho. Não, amado, existe sim. Existe libertação, sim. Existe conversão, sim. Percebe? Conversão e consequente salvação. Salvação da mente. Entende? Então, quando nossos olhos são iluminados, queridos irmãos, nós somos libertos, nós nos convertemos, então nossos olhos são iluminados, porque quando a pessoa se converte, como nós lemos, o véu é retirado da cabeça, então os olhos são iluminados. E aí, amado, veja bem, acontece esse fenômeno maravilhoso. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, que graças a Deus foi o que aconteceu conosco, nós passamos a viver, então, de fato, para Deus. mais uma vez, eu achava que eu vivia para Deus quando eu era religioso, pregava ali e era líder de adolescente, de jovens e fazia eventos e não sei o que, e oração e grupo de banda musical e coral da igreja, eu estava metido em tudo, tudo. E eu achava, então, que eu tinha uma vida para Deus. Não. em graça nós temos a vida para Deus. Quando nós nos libertamos das placas denominacionais, dos templos de pedra, percebe? De todo esse raciocínio que mistura, como eu falei agora há pouco, mistura um antigo pacto com a mensagem de Cristo, percebe? Aí sim nós vivemos para Deus. Quando nós nos libertamos de tudo isso. Galatas 2, 19. Pois, por meio da lei, olha o que Paulo fala, eu morri para a lei. Porque, veja bem, Jesus morreu por causa da lei, certo? Ele morreu inclusive para cumprir a lei. E nós morremos com ele. Então, por causa da lei, nós morremos para ela. Porque a lei matou Jesus, consequentemente nós morremos também com ele. Ou seja, ele morreu por causa do cumprimento da lei, para derramar o seu sangue de cordeiro de Deus, e nós morremos com ele. Então, por meio da lei, eu morri para a lei, agora veja aqui, a fim de viver para Deus. Percebeu? Gente, Paulo era um dos mais ferrenhos religiosos da lei. Paulo disse inclusive que ele era fariseu. Ele era um seguidor da lei irrepreensível. Então, ele tinha um grande desempenho religioso, assim como muitos de nós tivemos. Mas, o que Paulo disse? Agora que eu morri para a lei, que eu não sou mais um religioso, agora sim eu vivo para Deus. Pegou, né? Percebe, amado? A importância da conversão é para isso. É para fazer você se voltar para o Senhor ao invés de estar com os olhos no ateísmo, na religião X, na religião Y, sabe? perdido em pensamentos errôneos, longe do evangelho. Não, o Filho de Deus não deve viver assim, meu irmão. O eleito do Senhor, predestinado, escolhido por ele, não tem que viver assim. Nós seguimos aqui lutando, pregando o evangelho, na esperança de libertar cada vez mais pessoas. Não é salvar os filhos de Deus para a eternidade, não. Isso Jesus já fez. É salvar o entendimento para que eles possam fazer isso aqui, que nós acabamos de ler, viver para Deus. Porque enquanto você é religioso, ou você é ateu, ou você, sei lá, qual que seja o segmento que não seja o evangelho, você não vive para Deus. Percebe? Então a conversão traz isso. Ela retira o véu, liberta você da religião, assim como o Paulo foi liberto aqui da lei, ele fala, eu morri para a lei, para viver para Deus. Então a conversão nos liberta da religião para vivermos para Deus. Isso é o quê? Isso é a transformação. Percebe? É a mudança de mente. Veja, a palavra arrependimento no grego é metanoia, ela significa transformação da mente, mudança da mente. Essa transformação que vem pela iluminação dos nossos olhos, quando você contempla de fato a palavra de Deus e conhece o Senhor dentro daquilo, claro que Ele nos permite conhecer dEle, então nós somos transformados. Entende? A nossa vida é transformada. Amado, você não aceita mais viver na religião. Pode perceber isso, você mesmo que está em graça, você pode se lembrar da sua experiência. Pensa bem, você se satisfaria hoje ouvindo uma mensagem do sistema? Não. Você pode ouvir qualquer pastor do sistema e o camarada pode pregar super maravilhosamente bem, ser um cara super eloquente, você pode até ouvir, de repente, reter o que é bom, isso ou aquilo, mas você não vai se satisfazer. Por quê? Você passou pela transformação do seu entendimento. Uma vez que você foi convertido para o Evangelho, você se voltou para Deus, você não aceita mais esse alimento ruim do sistema. Entende? Porque a sua mente foi transformada, você vive agora para Deus. Então a mensagem do sistema não é alimento sólido. Quando muito é leite. O Paulo faz essa comparação. Leite vos dei de beber, não alimento sólido. Alimento sólido é o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da graça. Fora disso, ou é leite ou nem leite é. A maioria aí, amado, nem leite prega. Tem uma ou outra denominação que até tem uma mensagem que eu poderia dizer que seria leite. Porque o leite, bem ou mal, ele tem nutrientes. Bem ou mal, ele tem. Então tem mensagens aí que você ouve que até pode ser um leitinho, mas alimento sólido não é. E a maioria nem leite prega, repito. Então você hoje não aceita mais as mensagens do sistema porque você rejeita aquele alimento fraco. E por quê? Porque você foi transformado. Agora você vive para Deus. A sua mente passou pela metanoia, pela transformação, pelo verdadeiro arrependimento que Deus dá. Segunda de Coríntios 3,18. Também nova versão internacional. Olha só. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Olha só o que Paulo fala, gente. Com a face descoberta. veja que 2 Coríntios 3,18 é o contexto lá que nós lemos que Paulo falou que Moisés era um véu. É aquele contexto. Aí ele fala, olha, agora temos a face descoberta. Ou seja, o véu da religião de Moisés foi retirado de nossa cabeça, de nossos olhos. Então agora com a face descoberta, ou seja, sem véu, nós contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor que é o Espírito. Olha que coisa linda. Percebem o que Paulo fala? Uma glória cada vez maior. Por quê? Porque é um processo de aprendizagem, de experiência com Deus, de crescimento, de conhecer a palavra. É um processo. Há aquele primeiro estalo. Sempre há. Você ouve a graça pela primeira vez e você, opa, essa palavra aqui, eu gosto disso aqui. Eu quero aprender mais sobre isso aqui. Então tem esse primeiro estalo da revelação. Só que segue-se um processo de conhecimento, de amadurecimento, etc. É o que Paulo está falando. Somos transformados de glória em glória, como dizem outras versões. Somos transformados na imagem do Senhor. Essa transformação é o quê? É a metanoia, é arrependimento, é a transformação da mente, é a mudança de mente. Segundo Timóteo 2, 25. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Seja manso, Timóteo, não discuta, não debata, não brigue. Seja manso. Aquele que vem se opor a você na palavra, seja manso, corrija-o com mansidão. Veja, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Pegou? Mais uma vez, arrependimento é a mudança de mente. levando-os ao quê? Ao conhecimento da verdade. Pegou? Ou seja, levando-os à salvação da mente. Eles até podem ser filhos de Deus, ô Timóteo. Eles até podem ser salvos quanto à eternidade. Mas, se eles estão se opondo ao evangelho da graça que você prega, então seja manso com eles e tenha esperança que Deus conceda para eles o arrependimento. Ou seja, a mudança de mente, a metanoia. É a transformação. Vocês percebem? Está percebendo a importância da conversão e da salvação? Isso só acontece se houver pregação. Por isso que é importante e por isso que a pregação da graça é eterna. Mais uma vez, vai estar na descrição do vídeo um estudo sobre isso. Sobre a eternidade da pregação da graça. Porque a pregação da graça é que nos mostra, você lembra que Paulo falou lá? Para mostrar nas eras que iam devir as incontáveis riquezas da sua graça, etc. Não é o que Paulo falou? Para mostrar, ou seja, para exibir, para se fazer conhecer. Você só conhece, então, as insondáveis riquezas da graça de Deus? Você só conhece profundamente a graça, a salvação, o amor de Deus? Isso só te é mostrado se houver pregação. Mais uma vez, eu vou dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós pregamos o evangelho para que haja conversão, ou seja, mudança de mente, para que as pessoas, os filhos de Deus, se voltem para Deus. Entende? E aí, consequentemente, existe a transformação, a salvação da mente. É o que Paulo fala aqui sobre os israelitas, por exemplo. Romanos 10, versículos do 1 ao 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Gente, a maioria das pessoas pega esse versículo e pensa que é salvação eterna. Não é. Paulo não está falando disso. Vamos ver no 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Notem que Paulo não diz que eles são necessariamente filhos da perdição. Paulo está falando que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Opa! Pegou? Pegou que é a salvação do conhecimento, do entendimento? Está entendendo, né? 3. Porquanto, ignorando. Amado, o que é ignorar? Ignorar é não conhecer. É não ter o entendimento na sua mente. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, amados, todos os religiosos hoje ignoram a justiça que veio de Deus. Todos. Por isso que eles ficam tentando se justificar por meio de obras, sacrifícios, etc. Boas obras. Por que eles fazem isso? Porque eles ignoram, não conhecem. As mentes deles não foram salvas. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus é procurando estabelecer a sua própria, já que não conhece a de Deus, a pessoa fica tentando se auto-justificar. Não se submeteram à justiça de Deus. Então, vocês veem que é uma questão que é de salvar o conhecimento. A pessoa ignora a justiça de Deus, ou seja, ela ignora Jesus, ignora a graça, ignora o que Deus fez pelos seus filhos por meio de Cristo. Então, a pessoa fica tentando estabelecer a sua própria justiça, porque ela ignora, ou seja, ela não conhece. Então, aqui Paulo está falando de salvação da mente. Olha, eu quero que a mente dos israelitas sejam salvas. Claro, seria salvo aquele que era eleito de Deus. Aquele israelita na carne, que também era, por assim dizer, israelita no espírito. Esse seria salvo, sim. E o desejo de Paulo é que todos fossem, mas Paulo sabia que não era assim que funcionava. Mas era um desejo dele. ele fala, eles até têm zelo por Deus na religião, mas é um zelo sem entendimento. Pegou? Paulo está falando de salvação do entendimento. 9 e 10 agora. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, veja bem, se a pessoa faz isso, é por quê? Porque ela acreditou, certo? Ela creu. Então, ela confessou com a boca. Crie, por isso falei. Não é o que Paulo diz? E se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, se você crer em Jesus Cristo ressuscitado, será salvo. Salvo de quê, irmão? Da morte eterna? Salvação eterna? Não. A sua mente será salva. Percebe? Por que os israelitas viviam estabelecendo a sua própria justiça? Paulo falou, eles têm zelo por Deus, mas não têm conhecimento. Ou seja, o conhecimento, o entendimento deles precisa ser salvo. eles precisam se libertar dessa religião. Entende? Precisam conhecer Jesus Cristo ressuscitado, confessá-lo como Senhor, crer nele no coração. E aí eles vão ser salvos. Na mente. 10. Pois, com o coração se crê para a justiça. Opa, 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 irmão cristiano. Você nos disse aí na semana passada que era a fé de Jesus que justificava. Não é isso? Nós trouxemos aí recentemente esse estudo. Nas versões em português, na maioria parece você é justificado pela fé em Jesus. E nós trouxemos o entendimento correto. Não é fé em Jesus. Foi pela fé de Jesus. A fidelidade de Jesus que trouxe a justificação para o povo de Deus. Mas Cristiano aqui está dizendo pois com o coração se crê para a justiça. Gente, o que o Paulo está falando? Quando você crê no seu coração você se submete à justiça. Amado, você não pode esquecer do contexto para você entender o texto. Não é o coração se crê para alcançar a justificação. O Paulo não está falando disso. A justificação foi dada como nós vimos no estudo anterior. Ela foi dada pela fé de Jesus. A nossa fé que nós temos em Jesus é uma consequência não a causa. Já explicamos isto muito bem no estudo anterior. Então, se crê com o coração para se submeter à justiça porque os israelitas por ignorarem a justiça de Deus eles estabeleciam a deles própria. Ficavam tentando se justificar pelas obras da lei. Aí Paulo está dizendo quando você crê quando você confessa o Senhor ou seja quando você se converte confessa a ele você é salvo ou seja sua mente é salva e aí você se submete à justiça. Você crê para viver a justiça. Tremendo, né? E com a boca se confessa para a salvação. Salvação da mente todo o contexto fala da mente de conhecimento percebe? Tremendo isso. Então, quando nós pregamos hoje é para que as pessoas também confessem Jesus Cristo ressuscitado Deus sobre todos. Entende? Elas se libertem da religião seja qual for e confessem Jesus. Uma vez que ela confessa Jesus e crê em Jesus no seu coração que no caso é a mente, né? Como Jesus Cristo ressuscitado Deus sobre todos ela se liberta do sistema religioso a mente dela é liberada do véu os olhos são iluminados percebe? E aí acontece a transformação essa sequência conversão transformação e salvação da mente a salvação da mente é o ápice disso entende? É o objetivo é onde se chega primeiro vem a conversão a pessoa está com o véu da religião nos olhos o véu é retirado ou seja ela se converteu ela se voltou para Deus aí acontece o que? A transformação metanoia arrependimento e isso leva ao que? A pessoa confessar Jesus e ter sua mente salva nós militamos aqui meus amados pelo evangelho mais uma vez eu vou dizer para que haja salvação da mente do povo de Deus essa é a militância não é pregar para salvar para a eternidade é pregar para que a mente do salvo daquele que já é salvo quanto a vida eterna venha também ser salva nessa vida o entendimento venha ser salvo para que essa pessoa alcance a conversão alcance a transformação a metanoia a salvação da mente para que ela possa viver de fato para Deus esse é o nosso objetivo aqui por isso eu encerro com 2 Coríntios 10 versículos 4 e 5 pois as armas da nossa milícia não são carnais não são mas poderosas em Deus para que? para destruição de fortalezas fortalezas são construções mentais nesse caso aqui são raciocínios 5 derrubando raciocínios viu o que eu falei? e toda a altivez perceba mas a nossa luta aqui é intelectual a pregação do evangelho é para que haja essa transformação intelectual é derrubar raciocínios e toda a altivez como por exemplo esse tal de aceitar Jesus isso é uma altivez humana derrubando então a nossa luta é essa derrubando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus agora veja o finalzinho do versículo e levando o cativo todo pensamento a obediência a Cristo pegou? levar os pensamentos a obedecerem a Cristo a pregação do evangelho da graça é para isso mesmo depois da segunda vinda de Jesus nós vivemos nesse período posterior a vinda de Cristo a segunda vinda do Senhor a volta de Jesus vivemos esse período então por assim dizer pós apocalíptico e a conversão e a salvação da mente seguem a todo vapor e a conversão amada segue sendo importantíssima entende? a pregação do evangelho é importantíssima porque as pessoas tem isso ah Cristiano se Jesus já voltou então já acabou já acabou a salvação não, tudo bem a salvação eterna já foi consumada mas existe a salvação do entendimento dos filhos de Deus então a pregação serve para isso como ouvirão se não há quem pregue mais uma vez eu me lembro dessa passagem que Paulo falou então nós pregamos segundo a vontade de Deus a mensagem chega no coração existe a conversão a transformação e por fim a salvação da mente ou seja o pensamento do filho de Deus é levado a obedecer a Cristo esse é o nosso objetivo aqui é pregar o evangelho para que haja conversão salvação da mente de modo que o entendimento dos filhos de Deus obedeça a um Senhor ou seja os filhos de Deus passam a viver de fato para Deus o nosso principal objetivo aqui é esse é nos esforçarmos é militarmos mesmo pela mensagem do genuíno evangelho da graça para que os filhos de Deus as mentes os entendimentos dos filhos de Deus obedeçam o Senhor e para que os filhos de Deus vivam para Ele esse é o nosso objetivo e seguiremos lutando por isso enquanto Deus permitir e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por isso graças a Deus Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma